Parece mentira, não é? Mas Fortaleza e Bahia, no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos em junho de 2023, podem, pasme galera, podem sim se classificar para o Mundial de Clubs, o Super Mundial de Clubes que vai acontecer, Mundial da FIFA, né? Que vai acontecer entre junho e julho de 2025, tá? O Mundial ainda não tem uma sede, mas vai acontecer entre junho e julho de 2025. Mundial esse que já tem classificados aqui do Chelsea, Real Madrid e Manchester City, só para você ter uma ideia, tá? Também já estão classificados brasileiros, Palmeiras e Flamengo, galera. Eu estou muito, muito ansioso para ver este Mundial, vai ser lá em 2025, junho, entre os meses de junho e julho, serão realizados sempre, um ano antes do verdadeiro Mundial de Seleções, né? Por exemplo, a Copa do Mundo será em 2026, então, um ano antes, em 2025, teremos o Super Mundial de Clubes. Pô, vai ser massa. E parece mentira, mas não é. Bahia e Fortaleza, hoje, eles possuem chances de estar neste Mundial, de estarem, não é? Neste Mundial, que bizonho, né? Enfim, vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Bahia, no momento que eu gravo este vídeo, não vem fazendo aí uma boa Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Está lá para baixo, na segunda parte da tabela, e ele está mais perto da zona de rebaixamento do que realmente do G10 do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza, no momento que eu gravo este vídeo, ele estava ali na nona colocação do Campeonato, não vem fazendo também uma Série A tão boa, mas, mas, tanto Bahia como Fortaleza, eles ainda estão muito vivos para, quem sabe, neste ano, neste ano de 2023, terminar aí, ó, no G6 do Campeonato Brasileiro, não sei, vai que consegue uma pré-Libertadores, enfim, muita coisa pode acontecer, né? Principalmente o Fortaleza, que ele está, digamos assim, com o caminho aberto para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana, né? Se o Fortaleza for campeão da Sul-Americana este ano, 2023, ele já entra na fase de grupos da Libertadores em 2024. E se conseguir, se por acaso conseguir ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, esquecendo a Sula, né? Também vai para a fase de grupo. Claro que muitas vagas podem abrir, pode ser que um time em quinta e sexto também entre na Libertadores, vai depender muito se Flamengo, se Palmeiras vão ganhar a Copa do Brasil, se vão ganhar Libertadores, se Libertadores deste ano, 2023, né? Se vão ganhar a Campeonato Brasileiro, enfim, tem muita coisa ainda para rolar, tá? Mas, verdade seja dita, o Bahia, por mais que esteja fazendo uma campanha ruim, ele ainda não morreu não, galera. O Bahia pode muito bem dar a volta por cima e no final do ano terminar o Campeonato em zona de Libertadores. Tudo pode acontecer, ou na pior das hipóteses, numa pré-Libertadores. Aí vai para 2024, o Bahia disputa pré-Libertadores e tal, e entra na Libertadores na fase de grupos. Verdade seja dita, galera. A gente sabe, eu sei que muita gente vai rir de mim neste vídeo, eu sei que sim, mas é uma realidade, tá? Bahia e Fortaleza, este ano, eles ainda estão, muito possivelmente, com chances, ainda estão com chances de se classificar com a Libertadores via Campeonato Brasileiro Sul-Americana em 2023, e aí sim, em 2024, disputarem o torneio internacional, e se forem campeões em 2024 da Libertadores, mas, pasme, ou Bahia ou Fortaleza estariam no Campeonato Mundial de Clubes em 2025. Já pensou o teu time, cara, jogando contra Manchester City, Real Madrid, Barcelona, ou até mesmo contra um Palmeiras e um Flamengo, ou contra, sei lá, o León do México, Seattle dos Estados Unidos? Ó, dá só uma olhada nos clubes que já estão classificados até o momento. Como você pode olhar aí, a primeira fila de cima são os times africanos, tá, galera? Então, você tem aí, ó, o Awali já está classificado, e o Casablanca também já está classificado, né? Depois você vai ter mais uma vaga de um time africano, que deve ser o próximo campeão africano, né? O campeão de 2024, por exemplo, que vai entrar aí, e também mais um time africano que vai ser classificado pelo ranking, o ranking da FIFA, tá? Depois, na casinha de baixo, na parte de baixo, você tem país-sede, será a vaga do país-sede, ou seja, sei lá, Por exemplo, digamos que o Mundial de Clubes é disputado, vou dar um exemplo, tá? Aqui na Costa Rica, aqui na Costa Rica, na América Central. Então, um país-sede, talvez o melhor do país-sede, né, o melhor pelo ranking da FIFA, daqui da Costa Rica, estaria nesse lugar, e depois você vê aí o Awilau, depois tem o Ryan Redis, e aí tem o campeão da Ásia em 2024, e um do ranking da Ásia, tá? Depois, mais embaixo, você vê o ranking da Oceania, na Oceania, eles só vão dar vagas para um clube, e esse clube será classificado pelo ranking da Oceania, e depois você vê o CONCACAF, né? Você vê aí o Monterrey do México, você vê o Seattle dos Estados Unidos, e o Leão do México, esses já estão classificados, tá? Esses times que vocês estão vendo aí, já estão classificados. E também mais um time pela CONCACAF. A CONCACAF, para quem não sabe, é a mesma coisa da Libertadores da América, só que aqui na América Central e América do Norte, né? Países como Costa Rica, Panamá, Nicarágua, El Salvador, Canadá, Estados Unidos, México, são países, clubes desses países que disputam a CONCACAF, Caribe, Caribe também, tá? Que disputa a CONCACAF, e aí podem se classificar. Agora você vê aí a zona classificatória da Comembol, né? A Comembol que é aqui do nosso continente sul-americano, né, galera? Você veja que o Palmeiras já está classificado e o Flamengo. Apenas dois clubes estão classificados até o momento. Teremos o campeão da Liberta em 2023, teremos o campeão da Liberta em 2024, você veja aí, depois do Flamengo tem campeão da Liberta em 2023, campeão da Liberta em 2024, né? E aí depois entra o ranking da Comembol, e depois mais uma vaga no ranking da Comembol. Eu não sei se eles vão incluir campeões da sul-americana, tá? Ainda não sei, mas, de todas as formas, Palmeiras e Flamengo, que foram os últimos campeões da Libertadores, já estão classificados, né? E aí, ó, para essa Liberta em 2023 não dá tempo, mas quem sabe um Bahia e um Fortaleza se classifica para o Mundial sendo campeão da Liberta em 2024. 2023 não dá tempo, mas 2024 sim, né, galera? E também, quem sabe, um Bahia ou um Fortaleza podem entrar através do ranking da Comembol. Eu ainda não sei muito bem como será decidido isso do ranking, tá? Como a FIFA vai classificar pelo ranking, mas eles devem dar mais informações nos próximos tempos aí, nos próximos meses, tá? E depois você vê a zona europeia. A Europa, você vê que o Chelsea já está classificado, o Real Madrid já está classificado, e o Manchester City, que foi o campeão atual, venceu aí recentemente a Liga dos Campeões da Europa em cima do Inter de Milão. Aí depois você tem campeão da Champions 24, ranking da UEFA e ranking da UEFA. Aí embaixo tem ranking da UEFA, ranking da UEFA. Aí todos aí embaixo são pelo ranking da UEFA, tá? Nitidamente a Europa sendo um pouco favorecida nesse sentido, mas tudo bem, eles, enfim, faz parte do show, né? Então, incrivelmente, galera, incrivelmente, Fortaleza e Bahia, que são dois clubes nordestinos que neste momento estão disputando campeonato brasileiro da Série A e Sul-Americana, né? No caso do Fortaleza. Ah, e ainda tem mais. O Bahia está na Copa do Brasil, cara. Se o Bahia for campeão da Copa do Brasil este ano, já está uma vaga direta para a Libertadores no próximo ano. Então, imagina, Bahia campeão da Copa do Brasil este ano ou entra pelo G4 aí, ou G6, ou G5 do Campeonato Brasileiro Libertadores. Fortaleza campeão da Sula este ano ou G4, G5, G6 Libertadores também pelo Campeonato Brasileiro. Então, imagina, querendo ou não, galera, a gente sabe, né, que muito possivelmente Fortaleza e Bahia não chegarão a títulos de nenhum torneio, né, nem de campeonato brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, apesar de que eu acho, eu acho que o Fortaleza tem muita chance de ganhar a Sula, né, mas vamos ver. Muito possivelmente não vão chegar, mas eles têm possibilidade de este ano levantarem alguma taça neste sentido e no próximo ano disputarem a Libertadores. e aí sim, vê quem venceu a Libertadores. E, cara, tu já pensou, bicho, um Bahia no Mundial de Clubes em 2025 ou um Fortaleza seria realmente algo impressionante. Seria foda, hein? Seria algo muito foda. Eu sei que a maioria de vocês vão entrar aqui nos comentários para tirar onda, dizer que eu estou criando clickbait, que eu estou fazendo vídeo para ganhar views. Não. Não é isso, não. O que eu estou falando aqui não é clickbait, não. Possui ou não possui uma chance real? Quem não possui uma chance real é o esporte, que está na Série B este ano. Então, se o esporte sobe, vai para a Série A no próximo ano e aí não dá tempo. Não dá tempo do esporte disputar a Libertadores, porque se o esporte fosse campeão da Série A em 2024, ele iria disputar a Libertadores em 2025. E aí, quando a Libertadores terminasse, já teria passado o Mundial de Clubes, entende? Então, o esporte sim. O esporte não tem chance nenhuma. Mas Fortaleza e Bahia parece mentira, mas o torcedor pode sonhar, não é? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!